E aí, gurizada! Dia 15, é 15 hoje, velho? Dia 15 de agosto, vamos tentar pegar uns amarelos aí. Aonde? Não interessa, né? Suspeito! É em segredo. Tem a cidade, olha no Rio Grande. Segredo RS aí, ó, bota aí no mapa. Então, onde é que é o lugar de segredo, da cidade de segredo. E tem um amigo nosso, mais do Nene, na verdade, né? Não, é teu bruxo. Mais bruxão do Nene. É teu bruxo. Eu não tenho nada, não sou homofóbico, então eu assumo. Eu assumo na frente de todo mundo. Eu sou amigo do Felipe do South Fish. Não tem nada contra. E o bonitão tá lá em esquina, na Argentina, que eu vou ir daqui a uns dias também. E vamos fazer uma proposta pra ele aqui. Desafio, Brasil e Argentina. Quem pega o maior dourado hoje, dia 15 de agosto? Vamos ver. E aí, ô, solte, bicha, Brasil. Tá aí na Argentina, ô, bonitão. Seguinte, pegar um douradão hoje aqui no centro do Rio Grande do Sul. E tu tá aí na Argentina. Vale um fardo de latão. Quem pegar o maior, bicha. Foi. E vamos ver, tá, gurizada. O que eu tava até conversando com ele ontem de noite é o seguinte, né? Nós aqui vamos remar, passar o dia inteiro pra ver se tiramos um douradinho ou dois. Mais ou menos. Um nene é mais ou menos. É, pega mais. E aí, pra conseguir pegar uma quantidade boa do dourado, fazer uma pescaria boa, você gasta 4, 3, 4, 5 mil reais pra ir lá na Argentina, né? Se nós não fossem tão exterminador aqui, nós conseguiríamos fazer uma pescaria boa assim também, né? Então fica a dica aí. Reclamam que não tem é porque a gente não cuida, né? Olha, respondeu aqui, vamos ver. Fala, seu book de CD. Beleza, tá disputado então um fardo de polar e uma semana de zoação nos grupos do WhatsApp. Quem pegar o maior dourado nessa pescaria, esteja feito o desafio, seu posto. Aí, ó, desafio aceito pelo Salt Bacon Brasil. Então bora pescar, gurizada. Falou. Falou, Nen. Vem, tô. Só não para de falar mal das pessoas que nós estávamos falando, tá? Aí, gurizada. Isso aqui é vida, ó. Até existe, né? Hotel 5 estrelas, Nenê. Existe. Existe viagem. Mas não presta, não adianta. Olha aí, ó. Uma carninha na lenha de mato. Um pãozinho, uma cervejinha e pescaria. Não precisa mais que isso aí, para ser feliz. Aham. Parade. Ali, cartuco, que está atraído. Já engatou a isca aqui na... Puc... Bem engatado. Bem engatado. Não tem que ter isso aqui. Puc... 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 Aí, voando. Aí, Felipe. 70 e... 70 e meio. 70 centímetros, aí, ó. 8 quilos. 70 centímetros. Fazer a soltura, gurizada. Aí. Aí. 80 centímetros. Dá o meu celular ali, que eu tinha, que eu tinha. Do outro lado. Quer que eu vá lá na ponta? Acho que não. Aí tá bom. Puxa aí. Não, vamos dobrar régua, né? Porque dobrar régua, a gente sabe, né? Ai. 70... 76. Aí, ó. Pergunta pro Felipe se tá bom, hein? Deixa eu tirar uma foto pro Felipe. Aí, Felipe. Chupa, Felipe. Quanto é que tu pegou? Depois eu tiro uma foto mais de cima. Aham. Acho que bem na hora. Ele se abateu, filho da mãe. Agora deixa eu tirar uma. Tá, mas não dá pra... Ah, agora não deu. Mais um douradinho do Rio Jacui. Esse aqui o Nene pegou. De novo. Rei dos dourados. Rei dos dourados do Rio Jacui. Mais um terceiro de hoje. Entre umas escapadas. O mais brabo, né, Nene? O mais brabo, por enquanto. Tira logo e pago. Acho que eu ganhei do Felipe, hein? Olha... Ah, mas passa de 10, hein? Oh, cara do céu. Tenta pra largar, hein? Para! Agarrei. Esticou? Esticou? 94. 94. Peraí que eu vou tirar a foto. Eu acho. Só um pouquinho que eu tô tremendo um pouco, tá? Não vou negar. Peraí que a garaté vai pegar na minha mão, né? Opa! Meu Deus! Estou louco pra perder um dedo. Meu Deus! A garaté vai pegar bem na minha mão. Olha, ó. Entortou a garaté e não saiu. Ah, esse aí não escapava por nada. Não sei se não vai pegar lá nas guelras. Agora sim, peraí. Só cuida que tá nas guelras. Aí, saiu. Olha aí. Cabe um... Gurizada. Felipe, ganhei o fardelatão, eu acho, hein? 96 centímetros. Diminui, rapaz. 94. 94. Ah, é? Pequeno ele ficou. 94 centímetros. Olha aqui, gurizada. Olha a mão. Olha a mão na cabeça do animal. Olha aqui isso aqui. E tem gente que tem coragem de pegar e matar um bicho desse. Isso é o pior de tudo, né? E aqui, hein? Não precisamos ir na Argentina. Senão que nós não vá, né? Que coisa linda, gente. Tá. Deixa ele navegar. Olha lá. É, depois tu corta. Pento gurizada. Olha aí, ó. Dourado. 12 quilos. 94 centímetros. Aqui. Na nossa região. Aqui, ó. Então, se a gente fizer isso sempre, daqui um, dois, três anos, todo mundo vai poder pegar dourado por aí. Feito? Show de bola.